Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego, é sempre um prazer estar aqui com todos. E pessoal, seguinte, vamos dar uma pescada? O dia tá lindo, tá maravilhoso, né? Eu vou voltar num lugar que há muitos anos eu não pesco, né? Mas onde nós fizemos o primeiro vídeo do canal, de abertura do canal. Então, vamos ver como é que tá lá? Eu peço que vocês me acompanhem, vamos aprontar o carro e seguir a estrada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Boa meus amigos. Nós já chegamos aqui óh. Já tá aqui. Olha a coisa linda lambarizada. Tá? Então a gente vai começar a limpar. Pessoal não tem segredo limpar a lambaria é super fácil entendeu? é só vai pegar uma peneira aqui óh. Uma peneira de taquara aqui. Jيتão Caipira. Vocês colocam assim um uma água corrente aqui e só esfregá-la aqui na peneira entendeu? Beleza Já saiu tudo esse caminho Você bate uma água aqui Olha lá Super fácil E para tirar a barrigada, vamos mostrar com o pessoal Aproveita o senhor que está aí na lida A dica lá A barrigada não tem erro Está vendo aqui Esse aqui é a guel O fio dedo aqui Está limpo Manda outro aí Entendeu? Já joga a barrigada Para os patinhos comer Lembrando que barrigada dá para você fazer Ceva, dá para tratar de Até de algum bicho Comer, né? Tartaruga Não tem, é super fácil Lambari, pessoal É um dos peixes mais Fácil para você limpar E é uma delícia, né? O Diego vai mostrar uma receita chique Sempre com a informação do canal E acompanha aí o vídeo nosso, tá bom? E hoje, pessoal, nós vamos fazer a lambari Empanada, tá? E a dica é o seguinte Você coloca meio de fubá E meio de farinha de trigo Que vai ficar muito crocante Olha só Pessoal, é só ir colocando na mistura Tá? A lambarizada Não tem segredo Se você preferir, você pode pôr Numa tapo air Mas é basicamente Isso aqui, ó Mate Vai batendo ela Olha Joga E bate Tá vendo? Simples, né? Agora tá pronto, né, pessoal? Agora é mandar pôr óleo Pra banha, tá? E deixar fritar Tachinho de ágata Já tá pronto Coloca o seu óleo Sua banha Ferro esmaltado, tá, pessoal? É o que tem de melhor Pra fritura Fica a dica, tá? E aí Só colocar O nosso peixe Ah, tá Susto Achei que tava Alguma coisa aqui Aí, ó Fogãozinho industrial Tá? Lembrando o seguinte Peixe empanado Suja muito óleo Tá, pessoal? Aí Vai colocando Boa Poxa, Diego Mas você não colocou sal, nada? Sim Por quê? Porque isso aqui Nós vamos fazer uma versão, né? Pantaneira, Mato Grossense Que você frita o peixe E daí você passa no tempero Depois de frito Então, enquanto ele tá fritando Nós vamos preparar ali, né? O caldo, o tempero Pra passar ele Pessoal Nós vamos pegar uma salsinha Uma cebolinha Uma alfavaca Né? Você pode pegar Aí o condimento Que você quiser Tá? Eu já vou Com a nossa morinha Aqui utilitária Não dá nem tempo De pegar as coisas Lá na cozinha Corta Bem fininho Ou grosseiro Do jeito que você quiser O importante É Que tenha aí Um tempero ajeitado Isso aqui Direto da horta Cheiro Maravilhoso Rapaz O que é isso Que coisa incrível Sem nenhum agrotóxico Sem nada Tá? Ó Ela já tá aqui Tá bom? E é o que acontece Aqui Tá O nosso Tempero Tem vídeo Como fazer no canal Ok? Já tem o sal Tem o alho Tudo aqui É Eu vou colocar Um pouquinho De água Eu gosto De bater Com água Pra não deixar Tão forte Depois a gente Vai colocar Mais Tá? Pega Joga Elas aqui Tá bom? Então tá tudo Aqui Um limão Direto do pé Não é mais época De limão Cravo Então nós vamos Aqui no Tahiti Tá bom? Vamos espremer Ela aqui Rapidamente Deixa eu virar aqui Eu tô apanhando um pouquinho Da posição que tá a câmera Que a tela fica invertida Pra mim Tá bom? Tira Joga no pé Da árvore E já aduba Tá? Boa Bateu Completa com água Bate Com o dedo mesmo Pra dar mais sabor Brincando né pessoal Tô fazendo isso daqui Porque só eu que vou comer Tá? Não faça isso nem Se for servir alguém Tá feito? Pessoal É o seguinte Fritura De peixe Você não fica mexendo Tá? Deixa lá Deixa diminuindo a borbulha Entendeu? Aí a hora que tiver diminuindo tudo Vai tá pronto Tá? É só isso daí E olha que coisa linda Que tá isso daqui Né? Lembrando que como não fiz Com o ovo Pessoal A A crosta Fica menor Né? Olha lá Não tem mais basicamente borbulha Só ir tirando Tá? Olha só Bem Opa Bem crocantezinho Tá? Ó Barulhinho Tá aqui Aí sim Não pessoal Aí Retinho Como é que tá? Maravilha Né? Por aqui Pra mim por favor Não tem mão Né? A nossa mistura Pegar uma aqui E aí Muito simples Olha lá Só Passar O caldo Saborear Maravilhoso O cheiro Absurdo Incrível E também Uma boa Né? Saúde a todos Que maravilha Bom pessoal Tá aí Mais Uma ida Mais uma pescaria Mais uma aventura Né? Espero realmente Que vocês tenham gostado Tá? Agradeço de coração Todo mundo que acompanha com a gente É como eu sempre falo Participe do nosso canal Quem não se inscreveu Se inscreva Deixe seus comentários Avaliem nossos vídeos Links aí na descrição Tá com cupom de desconto Nossa grife de charcutaria A gente manda pra todo o país Pessoal Ajuda a gente lá Tá bom? O nosso projeto E como eu sempre falo A gente se encontra Nos próximos vídeos Nas próximas lives Até lá